Olá, hoje eu estou em um lugar diferente para falar com vocês, estou em um parque e, como você sabe, o controle do estresse é muito importante para a saúde e cada um controla o estresse da forma que considera melhor. Pode ser assim, em contato com a natureza, pode ser meditando ou praticando yoga, mas poderia ser fazendo uma atividade física, como natação, como caminhada, como corrida, como boxe, então, como pintura, você pode fazer, você pode ter um hobby para controlar o seu estresse, então pode ser pintar, pode ser tocar violão ou guitarra, então cada um faz o controle do estresse da forma que sente mais prazer, que sente mais conforto, que sente mais facilidade. E esse controle do estresse é fundamental também para que a gente mantenha o nosso cérebro saudável. As pessoas que controlam o estresse, elas podem minimizar até o risco de Alzheimer, que é o principal tipo de demência que a gente tem na velhice. Então, outro dia eu recebi uma cliente no consultório e ela tinha feito um teste genético e descobriu que tinha dois alelos, quatro, no gene Apoé. Todo mundo tem o gene Apoé, recebemos um do pai e recebemos um da mãe. E esse gene Apoé codifica proteínas, dá origem a proteínas que transportam colesterol pela corrente sanguínea e que também ajudam no cérebro a eliminar toxinas, a manter o cérebro mais saudável. Mas nesse gene Apoé temos alelos, tem pessoas que tem o alelo 2, pessoas que tem o alelo 3 e pessoas que tem o alelo 4. As pessoas que tem o alelo 2 tem o menor risco de desenvolvimento de Alzheimer e as pessoas que tem o alelo 4 tem o maior risco de desenvolvimento de Alzheimer. Como recebemos um gene do pai e outro da mãe, uma pessoa pode ter o gene Apoé 2, Apoé 2, ou Apoé 2, Apoé 3, Apoé 4, Apoé 4. Apoé 4, Apoé 4, sendo que as pessoas que tem o gene Apoé 4, Apoé 4 parecem ter 25% a mais de chance de desenvolvimento de Alzheimer do que quem tem o alelo 3. E o alelo 2, como eu disse, se for Apoé 2, Apoé 2, então melhor ainda, porque aí a pessoa vai ter o menor risco de Alzheimer dentre todos esses. Contudo, mesmo que uma pessoa tenha alelos do tipo 4, isso não significa que ela vai desenvolver o Alzheimer, porque as doenças são o resultado, a combinação entre a nossa genética, entre o que nós recebemos dos nossos pais e o que nós fazemos entre o ambiente, as nossas condutas, o nosso estilo de vida. Então o que a gente vê nas pesquisas? Que quem controla melhor o estresse, quem dorme bem, tem o menor risco de desenvolvimento de Alzheimer. Além disso, para controlar o depósito de proteínas ruins no cérebro, de proteínas beta-amiloide, a gente tem que manter a pressão sob controle, a pressão sanguínea, a glicemia, a quantidade de glicose que circula no sangue sob controle, o colesterol sob controle. Então por isso é importante termos uma atividade física regular e é importante também nos alimentarmos de forma adequada. Quando falamos na alimentação adequada, queremos dizer uma alimentação que supra as necessidades do nosso organismo em termos de calorias, de proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais, fibras, água e que também nos forneça fitoquímicos, que são substâncias presentes nas plantas e que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que protegem o corpo todo e também protegem o cérebro. Então por exemplo, a gente sabe que pessoas que consomem maçã, cebola, que são alimentos que contêm um fitoquímico chamado catequina, têm um menor risco de Alzheimer. Então caprichar aí no consumo de frutas e verduras. Aliás, recomenda-se que cada pessoa adulta consuma pelo menos 400 gramas de frutas e verduras ao dia para a proteção contra doenças crônico-degenerativas, inclusive no cérebro. Para controle da pressão arterial, a pessoa poderia diminuir o consumo de sal e principalmente de alimentos processados, porque os alimentos processados vêm com muito sódio. Aumentar o consumo de frutas e verduras de novo, porque elas têm mais potássio, que ajudam a proteger contra a pressão arterial. E a pressão arterial, quando sobe, ajuda a proteger contra a hipertensão, contra a elevação da pressão arterial. Porque quando ela sobe, os vasos ficam comprometidos. Então o fluxo sanguíneo fica comprometido, a chegada de nutrientes, as células ficam comprometidas, a chegada de oxigênio, as células ficam comprometidas também. E o nosso cérebro é super vascularizado, existem muitos vasos no cérebro, então eles precisam estar funcionando bem para que o cérebro funcione bem também. Senão a gente começa a ter problemas de memória, por exemplo. Controlar o colesterol. Então para controlar o colesterol, as mesmas coisas. Atividade física, não consumir alimentos muito industrializados, super processados, aqueles alimentos que vêm sempre em pacotes, que são ricos em gorduras ruins. Não consumir muita carne vermelha. A carne vermelha, além de ter muito colesterol, além de ter muita gordura saturada, ela tem muito ferro. E quanto mais ferro, mais esse ferro se deposita no cérebro. E a gente sabe que isso também é um fator de risco para Alzheimer. Para contrabalancear isso, por outro lado, você pode consumir chás. Chás como chá verde, chá de hibiscus, chá preto. Vão ter outros tipos de fitoquímicos, como as catequinas, que diminuem essa deposição de ferro no cérebro. Um suplemento que ajuda também nesse aspecto é o ácido alfa-lipoico. Então se você tem pessoas na família, avós, ou se os seus pais desenvolveram Alzheimer, ou se há uma pessoa na família que tem naturalmente o maior risco de desenvolvimento de Alzheimer, como indivíduos com síndrome de Down, o ácido alfa-lipoico pode ajudar nesse sentido. Então basta você conversar com o seu nutricionista sobre a suplementação desse composto. O que mais que você pode fazer? Consumir alimentos ricos em antioxidantes. Então vitamina A, vitamina C, carotenoides, vitamina E. São antioxidantes presentes nos alimentos. Então vitamina A e carotenoides. Nos alimentos alaranjados, avermelhados. Vitamina C nas frutas cítricas, nos vegetais também, vegetais verdes escuros, pimentão. São ricos em vitamina C. Vitamina E no abacate, no açaí, no azeite extra virgem. Então todos esses antioxidantes também protegem contra os radicais livres que a gente produz durante todo o dia. E esses radicais livres em excesso podem comprometer, por exemplo, o funcionamento das mitocôndrias. Que são organelas, que são pequenos órgãos que temos dentro das nossas células para a produção de energia. E no cérebro, o cérebro é rico em mitocôndrias. Os neurônios são ricos em mitocôndrias que precisam estar funcionando muito bem. Então essas são dicas para você diminuir o seu risco de Alzheimer. Espero que tenha sido útil. Eu tenho outros vídeos no meu canal do YouTube que discute. Tem essa questão do envelhecimento. Por exemplo, tem um vídeo sobre os telômeros. Os telômeros protegem o nosso DNA. Em Portugal se chama ADN. Mas protege o nosso material genético para que nossas células funcionem bem. Consigam produzir as enzimas, os anticorpos, os neurotransmissores. Que a gente precisa para que tudo funcione corretamente. Então os telômeros são muito protegidos por esses antioxidantes também. Mas eu tenho um vídeo específico sobre isso que você pode procurar no meu canal. E por fim, eu gostaria de dizer para você simplesmente adotar um estilo de vida que seja possível você manter por um longo prazo. Então o que é que você pode fazer de modificações que vão beneficiar a sua saúde a longo prazo para que você não desenvolva doenças lá na frente. Então as doenças que nós desenvolvemos tem relação com a nossa genética, mas tem muita relação com o que fazemos durante toda a nossa vida. Então as doenças da velhice tem relação com o que a pessoa comeu durante a vida, bebeu durante a vida, se fumou ou não durante a vida. Aliás, fumar e consumir bebidas alcoólicas em excesso também aumenta o risco de vários tipos de doença, inclusive de Alzheimer. Então o que é que dá para você fazer durante a vida? Será que dá para consumir uma fruta a mais durante o dia? Durante muito tempo, preferencialmente durante toda a sua vida? E isso vai trazer um benefício lá na frente para você? Será que dá para dormir uma hora mais cedo? Será que dá para você, pelo menos uma vez por semana, ir para algum lugar que você tenha contato com a natureza? Pode ser um parque, pode ser a praia. Isso tudo você vai construindo, ano a ano, como vai ser sua velhice lá na frente. Agradeço por estar aqui comigo hoje. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Fico super feliz em responder todos eles. E você também pode acompanhar o meu blog, andreatorres.com.br Lá eu coloco dicas diárias, assim como no Facebook, facebook.com.br Dicas da Nutricionista. Um grande abraço!